Bom dia pessoal, estamos na rua como é costume, terça-feira, carlinha, aliás, agora eu já estou encerrando as atividades, farei só para fazer o vídeo para vocês, né? Terça-feira com cara de segunda, não é mesmo? Tivemos o feriadão aí no final de semana, 7 de setembro ontem, né? Então, acho que o final de semana foi bom para a maioria, tá? Eu quero... Aconteceu dois fatos esse final de semana, que eu queria aproveitar para dar uma dica. Isso é mais para o pessoal mais novato, agora que está começando, estão com medo das exclusões e tudo mais, que é uma coisa comum, todos nós temos um pouquinho de medo de exclusão, não é verdade? Temos medo, porque do nada você é excluído e nem sabe o que aconteceu. Então, eu vou dar para vocês dois exemplos de coisas que acontecem, que são motivos de exclusões, às vezes, dos aplicativos e como a gente faz para tentar se proteger quanto a isso, tá bom? Estou aqui limpando o meu óculos, tá? Sabe o que eu estava pensando uma vez sobre limpar o óculos? Cara, se você está parado em uma sinaleira, né? Você resolve limpar o seu óculos, pega a sua camiseta de baixo aqui, né? E você vai limpar o óculos, né? Está de boa aqui limpando o óculos. A pessoa que está atrás, meu, o que ela vai pensar que está fazendo? Está com a cabeça baixa, mexendo e limpando o óculos aqui, ó, né? De boa. Olha só, pode ter sido um motivo de exclusão até hoje também de alguém. Já pensou nisso? Olha só a merda que dá, né? Olha as tretas que dá e tu nem pode se ligar no que está acontecendo, tá? Gente, vamos lá. Está vendo essa corrida aí, ó? R$88,00, tá? R$88,00 eu rodei 61 quilômetros. Essa corrida, originalmente, ela iniciou com 47 quilômetros. Era a distância dela. O passageiro entrou no carro e disse para mim, Rouvien, muito educado, rapaz, assim, muito educado, muito coerente, assim, sabe? O trajeto que dá para nós ir até a minha casa é pela 118. Eu não quero ir pela 118. Eu quero que tu vá reto pela 116 e pegue a freeway, né? Aumentou 13 quilômetros esse trajeto que ele pediu para fazer. Eu disse para ele, olha, o trajeto vai aumentar um pouco, né? Eu vou precisar que tu, por favor, coloque no teu aplicativo, né? Nas mensagens ali onde a gente troca a mensagem, que tu solicitou a alteração do trajeto para mim me proteger quanto ao aplicativo. Ele, não, tudo bem, eu coloco. Ele foi lá, ele não conseguiu, não conseguiu achar. Depois que eu iniciei a corrida, ele não conseguiu mais encontrar o chatzinho. O que que o Rouvien fez, né? Para tentar se proteger e o que que vocês têm que fazer quando isso acontecer? Olha aqui, ó. Vai tu no chat, teu chat funciona. Passageiro solicita a alteração de rota devido a obras na pista. Isso aqui é antes de eu fazer a corrida, entendeu? Eu tinha recém iniciado a corrida. Está registrado no meu print o horário que eu tirei o print, entendeu? Está registrado no aplicativo dele. Ele recebeu a mensagem e disse, olha, se tu receber, tu responde. Ele disse, olha, apareceu para mim a notificação, mas eu não consigo abrir o chat para botar ok, né? Mas não tem problema nenhum. Eu costumo fazer isso, nunca tive problemas e tal. A gente sabe que isso dá o problema real, real, quando o passageiro vai lá e reclama, relata para o aplicativo. Olha, meu valor deu bem a mais, porque o motorista alterou a rota. Se o passageiro não reclamar, não é para ter muito problema. Mas mesmo assim, te protege. Vai e escreve ali nas mensagens, tira um printzinho, guarda, deixa ali quietinho como segurança. Só a tua garantia, se der alguma treta, algum problema, tá? Se o passageiro não conseguir, tu está no meio do trânsito, não consegue tu escrever também, assim que terminar a corrida, fecha a corrida, vai lá nela e escreve para o aplicativo. O passageiro solicitou alteração de rota, te protege, te adianta, te adianta o passageiro poder fazer alguma coisa. Nesse caso, como eu falei, o passageiro extremamente coerente, assim, ó, bem de boa, aceitou tranquilo fazer, entendeu o porquê que eu estava fazendo, né? Ele pegou e disse que sabe que isso já aconteceu, que outro motorista já explicou para ele alguma coisa sobre isso. O pessoal mais experiente já sabe como falar sobre isso, né? Eu sei que para alguns motoristas que estão assistindo esse vídeo agora, parece chover no molhado, mas tem muita gente que não sabe disso e até mesmo antigos. Então, se proteja, tá? Essa é uma forma que eu estou falando, um jeito que eu estou falando. Outra coisa aqui, ó, vamos mais para frente. Ah, isso aqui é a minha foto da 99 Pop hoje de manhã. Eu estava sem a máscara, a máscara estava dentro do carro, eu botei uma toalha ali para tirar a foto. Liberou o aplicativo, é o sistema de segurança funcionando, que é uma beleza, né? Para que esse negócio, tirar a foto com a máscara, né? O que adianta alguma coisa, se pega e tira a máscara logo depois, tem que estar com a máscara o tempo todo. A minha está aqui, como sempre, eu tiro para fazer o vídeo, tá? Antes que vocês falem besteira aí, alguns doidos. Vamos lá, aqui, ó, essa corrida aqui, ó. Leonardo 4.90, dinâmica 2.5, tá? Essa corrida aqui, ela tinha 3,5 km originalmente, 3,5 km. Dinâmica 2.5, você sabe, a bananinha de grana que vai dar isso aqui, né? É uma corrida que normalmente daria 5 reais, 5,20, né? 2.5 já vai dar 2 ali, 12, 13, mais ou menos isso aí, tá? Beleza. Peguei, cheguei no local, eram 3 adolescentes, assim, deviam ter ali 18, 17 anos, alguma coisa assim, 3. Até o maiorzinho deles tentou sentar na frente e disse, olha, não, tem que ser atrás, né? Daí ele pegou e disse assim, não, eram uma menina e dois meninos. Então, tranquilos, assim, não tinha um jeito de quem ia me assaltar e tudo mais, né? Tudo muito tranquilo, né? O horário também era bom. Aí pegaram, não, não, beleza, a gente senta atrás. Sentou atrás, um menino de cada lado e a menina no meio, né? Fomos ali, 3,5 km. Eu sabendo que era 2.5, claro, né? Contente com essa corrida, né? Chegamos ali no final do destino deles. Bah, motor, a gente vai só pegar um negócio aqui e vamos voltar. Eles iam pegar umas bebidas, estavam fazendo uma festinha em casa, né? Daí eu peguei e disse, olha, não tem problema, eu preciso que tu altere a rota no teu aplicativo. Daí ele pegou e disse, ah, tu consegue alterar aí, né? E eu, pá, eu não consigo alterar. E vocês sabem que a gente consegue alterar, né? Vocês sabem, tem como a gente, motorista, alterar. Eu disse, olha, o ideal é tu alterar, mas eu tô sem internet. Roteio a minha internet pra ti, coloca tu. Por que isso? Porque fica registrado lá, que quem, lá no aplicativo da Uber, que quem trocou a rota foi o passageiro, foi o celular do passageiro, não foi o celular do motorista. Por quê? Porque depois ele pode dizer que ele encerrou a corrida e chegou no final. Não que ele fosse fazer isso, acho que não, tá? Mas pode acontecer e tem passageiros que fazem isso, tá? Pode acontecer ele no final e dizer, olha, eu encerrei a corrida, eu cheguei no final. Não sei porque que deu esse valor aí. Aí o aplicativo vai lá e olha, ah, o motorista alterou o trajeto da corrida, né? Pra quê? Pra ganhar mais, tá? Afinal de contas, até eu avisei pra ele, olha, vai dar um pouquinho mais caro, porque tem a volta também, né? Aí o cara pegou isso, tudo bem. E o outro que tava junto, o outro gurizão, vai dar uns 20 pilas essa corrida aí, meu, vai sair caro. E eu pensando, vai dar mais de 20, né? Resultado, deu 36 reais essa corrida. 7 quilômetros, 36 reais pro passageiro. Pra mim deu 34. Foi uma corrida boa. Imagina só, trocar uma corrida dessa por uma da 99 Polpa. Hum, hum, hum. Que dá o quê? 5 reais? 5,20? A lista do 99 Polpa tava gigantesca, porque eu fui olhar. Eu fui olhar nessa hora. Tava dinâmico os dois aplicativos. Pra quem é daqui da região metropolitana de Porto Alegre, sabe que o final de semana foi bem pesadinho, né? Foi bem pesadinho, né? Teve bastante chuva. Foi uma soma de três fatores, né? O feriadão, o início do mês e chuva que não para mais, tá? Segue chovendo, inclusive, aqui, né? Tá chovendo ainda, né? Isso ajudou bastante pras dinâmicas subirem, pra ter bastante corrida no final de semana e tudo mais, tá? Então, essas são as dicas que eu queria passar pra vocês, né? Se protejam. Quando for alterar, o destino pede pro passageiro alterar. Roteie o teu internet pra ele, se ele não tem internet. Se não tem outro jeito, se ele não tá conseguindo fazer alguma coisa assim, muitas vezes é melhor tu encerrar a corrida ali e pedir pra chamar outro carro, do que tu pegar e arriscar a tua conta nos aplicativos, tá? A gente sabe que a 99 Pop, principalmente, tem o costume de ameaçar, ameaçar muito os motoristas quando isso acontece, né? O passageiro pede a alteração de rota, te enche o saco, fala que pode fazer o que quiser. Eles acham que podem fazer o que quiserem, inclusive, né? E daí depois tu faz o que eles querem, muda o valor e a 99 Pop te manda aquela mensagenzinha pronta te ameaçando. Muitos já receberam, né? Vocês sabem o que eu tô falando. Então, te protege. Tira a print ali da conversa quando o passageiro pedir pra alterar. Pede pra ele mandar dentro do aplicativo da mensagem da 99 Pop também. Mesma coisa que a Uber. Manda dentro que solicitou a alteração. Printa. Te protege. Te protege que é uma forma de não perder as tuas contas, ou pelo menos ter como depois comprovar que tu não fez nada de errado. Se tu precisar ir pra justiça pra quem sabe reativar tua conta, tá bom? Isso é importante dizer, isso que eu queria deixar pra vocês. E agora reflitam. Final de semana, como foi pra vocês? Precisou ligar o Uber Promo? Precisou ativar e dar uma olhada lá na 99 Pop? Nós aqui não temos botão de ativa e desativa, né? Tem a lista que fica o tempo todo a mulher chamando ali pra te olhar a lista, né? Não precisei. Nenhuma das corridas eu fiz. O Uber Promo aqui deu uma trancada. Não tá funcionando a maioria dos lugares aqui. Tem as cidades mais afastadas, tá funcionando. Mas no grande centro aqui, na grande Porto Alegre, não tá funcionando o Uber Promo. Acho que o Uber deu uma segurada nisso aí. Quem sabe eles notaram que aumentou a chamada deles depois que a 99 Poupa chegou. Aumentou a chamada do Uber depois que a 99 Poupa chegou. Por quê? Porque o pessoal tá com dificuldade de conseguir carro tão facilmente. Tão se dando conta. E tão reclamando, tão acabando chamando mais Uber também. E isso é uma verdade. Vi várias vezes a lista da 99 Poupa cheia, né? Aí o pessoal não faz. Gente, você tem que entender uma coisa, tá? Passageiro, ele precisa de carro, ele precisa de carro rápido. Quando ele decide fazer a coisa. Normalmente, um que outro ali que pode ficar esperando meia hora até um motorista aceitar. A maioria quer carro rápido e não vai esperar muito tempo. Eles vão tentar a 99 Poupa. Vão tentar o Uber Promo. Não vão conseguir carro. Eles vão pagar o valor menos injusto. Que é o valor da tarefa normal. Até porque não dá pra dizer que o valor da tarefa normal é justo, né? Então é o valor menos injusto. Tá bom? Ou vão chamar outros aplicativos. Ou vão chamar. Pra quem usa o eDrive, vai botar o valor maior. Porque não tá tendo o motorista que tá aceitando. Eu tava conversando com o meu parceiro, o Daniel. Uber SP 24 horas, lá de São Paulo. Eu tava falando com ele a diferença que tem o eDrive daqui pra São Paulo. Entendeu? É uma diferença absurda de valores. Lá gira na média de 1,50, 1,80, 2 reais até. A corrida do eDrive lá. Aqui não. Aqui a média é 1,00, 1,20, 1,25. Quando muito 1,50 km. Na verdade. A não ser quando tá em dinâmica o Uber 99 Poupa que tá explodindo. Aí o eDrive dá uma melhoradinha no preço. E o pessoal começa a pagar um pouquinho melhor. Fora isso, é tudo corrida de 1,00 km. Tudo corrida. Até menos, às vezes. E Uber Promo e 99 Poupa. As corridas longas estão dando menos de 1,00 km aqui pra nós. Ontem ainda, alguém mandou uma foto. Ah, não lembro quem foi. Me desculpa, né? Da 99 Poupa com uma corrida de 42 km. Na chuva, essa corrida ia dar em média 1 hora, mais ou menos. E o valor era 39,00. 39,00. Vocês viram ali, ó. Eu fiz 61,00 km, 88,00. Não é uma corrida boa pra alguns lugares. Não é. Como eu já expliquei aqui. Pra nós, é uma corrida boa. Pra nós que a gente tá acostumado com 90 centavos o km. Que a nossa média gira em torno de 1,00, 1,20, 1,15 o km. Uma média boa, razoável, por causa do tempo somado também. Pra nós, é uma corrida boa. 61,00 km, 88,00, acaba sendo uma corrida boa. Pra alguns lugares eu sei que não. Mas pra nós é. E é isso que eu queria deixar bem claro aqui nesse vídeo, tá bom? Espero que tenham entendido o que eu quis dizer, né? Que se o passageiro não conseguir carro na Uber Promo e na 99 Poupa, ele vai ir, vai ir no Uber normal e vai ir no Uber X, né? E vai ir no 99 Poupa normal. Vai ir. Ele não vai ficar esperando muito tempo. Ele não vai. Eles não têm essa paciência e outra, né? Eles têm noção que o valor tá muito baixo, né? E só eles testam. Eles testam e já se dão conta. Que não dá. A quantidade de gente que tem falando mal aí, que tenta chamar a 99 Poupa e não consegue. Muito motorista. Muito, muito motorista não. Muito passageiro falando isso. E relato de motorista também me contando isso. Então, vamos se ligar. Vamos botar a mão na consciência, né? Vamos refletir um pouquinho. Pensa no final de semana que tu não precisou usar 99 Poupa e Uber Promo e segue desse jeito. Para de fazer isso. Não faz isso. Não aceita isso. Tá bom? Um abraço pra todo mundo. Fica com Deus. Espero que tenham gostado das duas dicas aí pra quem era necessário. Eu sei que tem muita gente que não era necessário essas dicas aí. Tá bom? Se inscreva no canal. Ative a bosta do sino. E eu vou pro posto de saúde agora. Vou trabalhar. Um abraço pra todos. Fiquem com Deus, gente. Fui. Cadê o negócio de desligar? Tá aqui bem.